Eu acho que o principal fator, sem dúvida nenhuma, é a guerra. Se a gente observar a tendência de popularidade, de votação do Putin, duas eleições atrás estava numa tendência de queda, considerável até, para o nível do Putin, teve 60 e tantos por cento. Depois da situação da Crimea, em 2014, houve um avanço na popularidade, um retorno ali, novamente a popularidade dele subiu, voltou a cair aos poucos, inclusive a última eleição parlamentar, que foi em 2021, se não me engano, foi ali no momento da pandemia, o Partido Rússia Unida, que é o partido do governo, perdeu bastante força em relação às eleições anteriores, o Partido Comunista conseguiu abocanhar ali 19%, que para a Rússia é o segundo partido, para a Rússia é um, para o Parlamento de Rússia, um número considerável, e esse resultado de 87% me parece que ele está totalmente entrelaçado com a questão da guerra, e também com o fato de que os outros partidos abriram um pouco mão, mas também no contexto da guerra, abriram um pouco mão de participar realmente dessas eleições, também por conta da guerra, também em apoio, em demonstração de apoio à política do Putin. Dois outros candidatos que chegaram a tentar concorrer se posicionavam claramente contra a guerra. um deles chegou, o Baris, eu esqueci o nome, mas enfim, um desses dois candidatos chegou nas pesquisas a apontar para 10%, que é uma votação considerável para um candidato, se eu não me engano, ele estava sem partido, era um candidato sem partido, mas enfim, o fato é que as candidaturas foram impugnadas e isso gerou esse quadro dos 87%, mas eu acredito que o fator principal é a guerra, mas é evidente, é a guerra somada ao fato de que a economia russa vai muito bem, diante das expectativas que nós tínhamos no início desse conflito, ela vai muito bem. A economia está crescendo, os índices econômicos são surpreendentes para um país que está sofrendo as piores sanções, as mais rigorosas sanções da história. Já em 2014, os russos conseguiram fazer um movimento, porque as sanções começaram em 2014, elas foram, se tornaram extremamente rigorosas em 2022, mas já houve um grande pacote de sanções em 2014. Em 2014, os russos conseguiram fazer um processo ali de substituição de importação, principalmente no campo da agricultura, dos produtos agrícolas. Agora, em 2022, o movimento que a Rússia tem feito até certo ponto, com problemas, mas até certo ponto com algum sucesso, é o de substituição de importação no setor industrial. E o fato é que a venda de combustíveis continua muito bem, se não para a Europa, para outros países. A própria Europa compra indiretamente, muito combustível ainda, da Rússia, continua, quer dizer. Então, a economia não houve desabastecimento. Estão comprando em triangulação, estão comprando em triangulação, a Rússia vende para a Índia, e a Índia repassa para a Europa. E mesmo dentro da Europa, a Polônia, a Lituânia, a Lituânia chegou a dizer, ah, zeramos a nossa dependência do combustível russo, mas eles estão comprando a Alemanha, e estão recebendo, de alguma forma, triangulando a Rússia. No final das contas, eles estão ainda utilizando, em uma medida ou outra, bastante combustível russo. E, enfim, alguns poderiam dizer que a Alemanha está financiando os dois lados dessa guerra. A Alemanha compra uma quantidade considerável de combustível russo, enfim. E aí é óbvio que isso é um fator importante na economia aqui. Mas vai bem, se a economia tiver, se tivesse muito prejudicada, é claro que o Putin não ia ter um resultado desses. E outros fatores. Há um certo keynesianismo de guerra, no sentido em que algumas cidades pequenas da Rússia estão se beneficiando dos salários imensos que os soldados por contrato recebem. Às vezes, o soldado por contrato ganha dez vezes o que ele ganhava antes. Para uma cidade que tem um custo de vida muito baixo, é uma fortuna que a família está recebendo todos os meses e isso acaba aquecendo a economia, movimentando a economia. De modo que essa é a situação. As previsões catastróficas, eu digo pessoalmente, eu mesmo achei que a situação ia estar muito pior do que ele está. e se tivesse realmente afetado a vida das pessoas, a gente observaria isso nas eleições, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, embalou um pouco o seu, o seu Luiz, na questão eleitoral. Você citou que o segundo maior partido é o maior partido do comunista russo. O terceiro maior é a extrema-direita russa, é a pergunta que eu te faço. E se essa extrema-direita russa ainda mantém o seu proselitismo baseado, por exemplo, na islamofobia da migração interna para as grandes cidades, seja São Petersburgo, Moscou, da Rússia dos Juraes para lá, na Rússia Ocidental, e se essa extrema-direita... E aí sim, a pergunta mais ampla, já para embalar, diremi os mistérios da internet brasileira. Qual é a relação real que tem Alexander Pudin e seus propagandistas com os centros de poder da Rússia? São duas perguntas complementares, não adianta que você possa nos trazer para cá. O pouco estudo que eu participei, não que eu fiz, que eu participei, demonstra que é uma influência lateral, mas igual. A leitura de artigo acadêmico à distância é muito diferente da percepção, por exemplo, diz que circula no Kremlin ou não circula, circula na Duma ou não circula, se ele está na TV aberta russa, não está, enfim, duas perguntas complementares, se você puder. Rodrigo, uma excelente pergunta aí do Bruno, mas só responde para o Rodrigo, o teu chará aqui, Rodrigo Mafort, que está aqui no chat, como está a inflação russa? Olha, só para responder rapidamente a questão do Rodrigo, está considerável, a inflação, agora eu não vou ter os números em mãos, mas ela é notável no dia a dia, no cotidiano, agora é uma inflação que ela já vinha desde antes, inclusive, da guerra, houve um período de intensificação, mas ela é anterior ao conflito, ela estava num movimento já de inflacionário desde antes, o que para os russos realmente afetou em alguma medida ali, mas alguns setores, principalmente, as pessoas que realmente foram afetadas são aquelas que viajam para o exterior, porque essas, a inflação comeu uma parte do salário e além de tudo a moeda desvalorizou consideravelmente, a moeda antes do conflito um dólar chegava ali a 60 e poucos rublos, hoje é um dólar é 90 e poucos, então, é um terço ali, ou seja, 50% quase de desvalorização é considerável. Mas, enfim, de modo geral, a economia está aguentando o tranque muito melhor do que a gente imaginava. Sobre a pergunta do Bruno, é uma pergunta complicada em alguns termos, sim, se a gente pegar os partidos institucionais, os partidos que participam das eleições, porque há uma cláusula de barreira que impede uma série de partidos, atualmente nós temos aí, digamos, cinco partidos, o Rússia Unida, o Partido Governo, o Partido Comunista, o segundo, o terceiro seria identificado sim com a extrema-direita, e os nomes confundem, é o Partido Liberal Democrata da Rússia, mas o Partido Liberal Democrata da Rússia é um partido que foi liderado desde a sua criação por uma figura da extrema-direita, que é o Vladimir Gireinovsky, que faleceu, ele participava de todas as eleições presidenciais, ele tinha um estilo muito próprio, um pouco bufônico, o que a gente está acostumado a chamar de populismo, ele era aquela figura que estava o tempo inteiro na televisão, enfim, ia com a gravata desarrumada, falava barbaridades, não tinha um quê de Bolsonaro ali, falava barbaridades racistas, por vezes, claramente contra o povo da Ásia Central, do Calcas, ou muçulmanos, imigrantes, e ele tinha alguma base eleitoral ali, alguma popularidade, o falecimento dele contribui também para a diminuição da votação do seu partido e, consequentemente, para o aumento da votação do Putin, porque a figura que lhe sucede, o Slutsky, não tem um décimo do carisma que o Gireinovsky tinha. Então, sim, diria que dá para identificar esse grupo com a extrema-direita e o... 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 e o... 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 enfim, mas aquela extrema-direita que fazia marchas nos anos 2000, nos décadas de 90, o Navalny, inclusive, vem daí, né? Navalny era advogado da Rusk March, que era um grupo extremista, ultranacionalista, fascista mesmo. Essa extrema-direita, ela não está organizada em partidos propriamente. E foi... e ela diminuiu muito nos últimos anos, houve um... uma repressão a esses grupos, as passeatas deles foram colocadas na ilegalidade, muitos deles foram enviados para a guerra, inclusive, convenientemente, já desde 2014, desde o conflito do Dombás, e houve uma limpa mesmo. Houve uma limpa. Quando eu cheguei na Rússia, em 2011, a gente ainda encontrava, tinha encontros aí pela noite muscovita com grupos neonazistas. Hoje, já faz... acho que a última vez que eu vi vai dar sete anos. Nunca mais vi. E era relativamente recorrente ali naqueles anos. Houve uma limpa aí desses grupelhos neonazistas das ruas aqui. Sobre o Dugin, sempre ficam essas questões pairando, né? A gente não tem nenhuma evidência de que o Dugin tenha se encontrado com o Putin em nenhum momento. O Putin não fala do Dugin. O que a gente sabe é que algumas obras do Dugin têm algum apelo entre círculos do poder, sem dúvida, principalmente das forças armadas e que uma boa parte da retórica do Duginista, principalmente depois da guerra, tem sido adotada, sim, por figuras do governo. Agora, isso não significa que ele tenha um poder real. Lá atrás, digamos, dez anos atrás, ele chegou a ser demitido da universidade onde ele dava a aula, que é a principal universidade da Rússia, que é onde eu formei, inclusive, a Universidade Estatal de Moscou. ele tinha essa plataforma importante, professor universitário da principal universidade da Rússia, e ele foi afastado. Enfim, então houve um momento ali em que claramente ele não era muito bem quisto. Agora, principalmente depois do início da guerra, ele começa novamente a aparecer, ele começa a ser financiado, né, ele recentemente organizou um encontro num casado, uma mansão aqui no palácio, então tem dinheiro por trás dele, a gente sabe de algumas figuras, né, tem um oligarca que é dono de um canal chamado Tsargrade, extremamente conservador, extremamente... Eu quero perguntar, ele está nesse canal como fonte fixa, ele tem cargo no canal? Olha, não sei se ele tem cargo no canal, mas ele claramente está sendo financiado por essa, por esse grupo. Isso, a proximidade é clara em vários eventos são organizados com a presença dele, por esse grupo aí do Tsargrade, que é um canal muito próximo da igreja ortodoxa também, que tem um poder enorme aqui dentro da Rússia e é próxima do Putin. Então existem canais aí de conexão. Direto, não há nenhuma evidência de que o Dugin tenha ali uma influência direta, mas existe toda essa rede de influências aí indiretas nas cúpulas do poder. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.